Salve, salve galera do Fute, eu me chamo Denis, esse é o canal 7 faixa, seja muito bem-vindo, roda a vinheta! Então galera, hoje estamos aqui para falar dos maiores campeões das 5 maiores ligas nacionais da Europa, ou seja, é, Ligue 1, campeonato francês, Premier League, campeonato inglês, La Liga, campeonato espanhol, é, Série A, Team, campeonato italiano e Bundesliga, campeonato alemão, beleza? Os 5 maiores campeões de cada um desses campeonatos. Começando com... Gento é o único jogador na história do futebol. A conquistar 6 Ligas dos Campeões. Francisco Gento foi um ala veloz que fez parte da equipe mais vitoriosa de sucesso da história do Real Madrid. Gento também é o único jogador a ganhar incríveis 12 títulos de La Liga, o campeonato espanhol. Já para o nosso próximo campeão da Liga, Premier, o jogador com mais títulos é Ryan Giggs. Ele detém também o maior número de temporadas na Premier, com 22 temporadas, entre 1992-93 e 2013-14. E também é o jogador com mais temporadas consecutivas fazendo pelo menos um gol, com 21 temporadas, entre 1992-93 e 2012-13. Sendo o maior campeão da Premier League, conquistando 13 títulos da competição. Já na Bundesliga, temos Thomas Müller, o meio atacante do Bayern, soma 11 títulos nacionais, sendo os últimos 10 de forma consecutiva. Chegou ao time do Bayern em 2008 e soma essa incrível marca, compartilhando apenas com Manuel Neuer. Os dois são verdadeiros décadas campeões alemães, conquistando os 10 últimos títulos de forma grandissima e vitoriosa, desde 2012-13, sempre como titulares. O goleiro só ficou afastado na temporada 17-18 por causa de lesão, quando disputou apenas 3 jogos na temporada. Passando agora para o campeonato italiano, a Série A-Team. O jogador que mais venceu o campeonato italiano é Jean-Louis Buffon, com 10 títulos. Nosso querido goleiro campeão da Copa de 2006, detém essa marca e infelizmente não tem uma Champions League para chancelar com maestria seu currículo vencedor. E para finalizar nossa lista, temos a Ligue 1, campeonato francês. Mais um italiano vem à frente dessa lista. Como o maior campeão da Ligue 1, o campeonato francês tem Marco Veratti, com 8 títulos pelo PSG. O Meia liderou com maestria o time nesses 8 campeonatos conquistados e é o maior campeão do torneio na sua história. Tchau! Tchau! Tchau!